Olá, você que está nos seguindo, nós estamos na aldeia Marmelos, na comunidade indígena Tenharim. E nós vamos conhecer, de perto, a mais bonita cachoeira do município de Humaitá. Com imagens inéditas, você pode ver toda essa beleza que a natureza nos oferece. E que você também poderá vir aqui, conhecer de perto, muito em breve. É para isso que tem uma equipe da Amazonas Tour, juntamente com as lideranças indígenas Tenharim, para que se consigam chegar a uma exploração turística nesta beleza encantadora que você vê em nossas imagens. E eu estou com o Ivanildo Tenharim, que é o secretário municipal dos povos indígenas, um dos responsáveis por essa abertura para o turismo dentro da reserva Tenharim. Ivanildo, qual o objetivo da etnia Tenharim em abrir a reserva e mostrar belezas exuberantes como essa, já que temos um total de oito cachoeiras semelhantes? Boa tarde a todos. Então, o objetivo dessa abertura aqui é mostrar para o mundo a preservação do meio ambiente, a natureza, como está aí, vendo na prática. Então, o nosso trabalho é esse, é mostrar para o mundo que nós estamos trabalhando para a preservação, para que não se acabe a natureza que é tão bonita que Deus nos deu. Então, através da prefeitura, em parceria com a Amazonas Tour e a Secretaria de Cultura e a Secretaria para os Povos Indígenas, nós estamos aqui fazendo essa abertura para que todos do mundo conheçam essa realidade da natureza tão bela que ela é preservada. Essa cachoeira, juntamente com essa praia belíssima que você vê em nossas imagens, são pontos turísticos estratégicos para mostrar ao mundo a preservação de nossa natureza e cuidando do que é mais belo, do canto natural das águas aqui do Rio Marmelo, com imagens inéditas e exclusivas de Jean Leite, reportagem de Chaguia de Maitá, aqui a notícia é de verdade. Legenda Adriana Zanotto